Pô, a gente começou já embalado aqui, é isso que eu queria mesmo isso aí, bom, fique à vontade bom prazer, hein eu acho que é legal contextualizar um pouco, até pra gente entrar na veia da conversa, mas assim, igual a gente tava conversando antes aqui, offline é bem não tem muito critério do que a gente pode ou não pode falar, eu acho que é o quanto mais eu conseguir, na verdade ou a gente conseguir, né, entrar dentro e destrinchar um pouco da sua história e do como que você foi o processo até você virar o que você é hoje, eu acho que é mais, essa é a onda, assim, sabe essa é a busca da pesquisa, assim o entendimento desse processo que cai na prática, mas eu acho que dentro dos pilares, assim, pensa no nas perguntas fundamentais assim, né, no porquê que você faz isso no que que é que você fez e principalmente o como, né, como que aquilo ali aconteceu pra, né, então eu acho que dentro da ideia do porquê sem querer dividir necessariamente nisso, né, nesses pilares mas assim, começando por aí eu acho que o porquê no sentido de de onde onde começou a música pra você, assim, sabe tipo, na sua estrada como que você o que que você lembra, assim, da infância de como que você tocava ou que horas que você veio a tocar ou o que que chegou primeiro você foi, né escutando música e daí você foi como que a música chegou até você ou você até a música como que foi isso? Cara, isso aí começou talvez acho que por causa do pai, né aquela referência do pai meu velho era Batera, né então tinha a referência do Batera meu pai Batera minha mãe cantora e tal eu não sabia que seu pai era Batera meu pai era Batera Batera de baile pode crer e baile numa época que ela, né começava 8 da noite acabava 3 da manhã sim algumas entradas mas era um baile mais diferente assim que no começo tinha uns era meio instrumental a primeira entrada meio, né tinha umas bossa nova tipo a galera jantando e tal aí é a medida que a galera ia se soltando, né entendi bem na bem na ideia da festa vai aumentando a festa aí samba não sei o que aí italianas aí um bar mitzvah aí música alemã saca? sim enfim foi uma na minha casa foi uma casa que viveu por música ok mas é esse tipo de música aí e eu tendo acesso aos instrumentos negócio de ensaio ia lá e sentava na batera de moleque isso você tem lembranças assim? tenho lembranças porque o lugar que eles ensaiavam não era em casa a gente morava num apê e tal só que eu tô falando isso aí eu tinha o que meu 11 anos de idade sei lá 10 não vou lembrar exatamente as coisas mas eu era criança e tal aí chegava tinha a batera lá do meu pai eu falava com licença aquela coisa de moleque aí até que eu peguei vitrola na época era vitrola toca disco comecei a tocar junto ritmo e tal foi indo inevitável um negócio eu de criança tinha um amor ali o que eu posso dizer chegou uma hora que meu pai eu pedi pro meu velho pô me dá uma batera minha porque eu ficava tocando na dele mas eu queria a minha e graças a Deus eles puderam me dar uma pinguinzinha maravilhosa e não sei o que aí deu você ainda tem? não ai que eu fui muito idiota demais porque eu como moleque ainda tava era muito moleque eu tinha 10 entendeu 11, 12 aí pô quero isso quero aquilo aí meu velho também vivia de música e não dava pra pagar tudo só que aí pintou o negócio dos videogames bicho eu queria um videogame porque eu queria porque pô eu vendia a batera pro meu pai e falou bicho não dá pra comprar tudo o que você quer? é uma coisa ou outra aí eu peguei e vendi bicho videogame e foi a coisa que eu mais me arrependi na minha vida que doida porque deu 6 meses eu já falei porra cadê a batera entendi aí cheguei pro meu velho porra a batera e falou agora aí no lugar que ele trabalhava que era no shopping Eldorado lá no Paladio na época isso aí é pós-baile eles trabalhavam mais à noite baiuca e tal o baile forte deles foi 70, 80 meio dos 80 aí começou a parar esse baile ok aí ele descolou uma batera que tinha na velha dentro do pau uma saema bicho 13, 14, 16 um 22 por 14 assim eu já vendo o Dave Weck eu com 8, 10 pô enfim no começo foi esse amor aí de eu começar a construir as bateras e ter uma amizade com o Tibério aí ele fez uns cascos pra mim mas eu tive que comprar as ferragens então sempre teve um amor sim pela batera pela batera pela batera muito louco entendeu e só que ao mesmo tempo com o ambiente musical de músicos de alta performance que eram os caras que frequentavam a minha casa o Arismar, o Lito o Alexandre Mihanovich é isso que eu ia te perguntar e tinha e tinha então você tava ali indiretamente meio que passando por isso né escutando essa galera ali exatamente a galera tocava por ali ou era esses encontros tocava e saia da minha casa depois a gente foi morar na casa que eu moro atualmente que é onde tem meu homezinho que era um espaço que também os amigos ensaiavam lá e os projetos do meu pai da minha mãe desde essa época dos 80 e pouco e aí foi passando pra mim eu ensaiei minhas bandas lá com os irmãos e tudo hoje em dia a gente grava tenta né estúdio é uma é uma eterna luta né bicho estúdio não para nunca enfim é um negócio que a gente vai aprendendo que eu acredito que também tá muito com certeza aqui né com certeza lutar com as armas que tem e abrir o ouvido e tentar chegar no lugar enfim então sempre teve esse amorzão aí entendeu já esse é nessa época né dessa de você descobrindo as coisas ali tiveram bandas ou artistas específicos que você fala assim nossa quando isso aqui aconteceu você lembra desses divisores de água assim é então os divisores sempre foi ah cara o Arismar não tenho como não falar o Arismar do Espírito Santo aí um cara que me impressionava bastante que eu ficava aí a ver os sons que era o Celso Pixinga com o Bala no Sanja Instrumental ok e eu moleque vendo e aí então como que era esse contexto aí você foi parar ali seu pai te levou como que foi isso meu irmão tocava meu irmão era meu irmão trabalhava com meus velhos no baile ok só que meu irmão só que meu irmão era um jazz man um virtuoso que também tava no meio dos músicos onde se fazia um som de música instrumental entendi né os famosos botecos né pra rolar um som e tal sim e eu ia comecei a ir aí já com 15 16 e aí foi o meu start 16 anos eu já tava tocando música instrumental no Sanja você já tava olhando pra esse gênero pra esse contexto entendi eu olhava pro Bala e falava bicho eu quero aquilo ali aí um dia os caras foram tocar num bar esse não existe mais bom nenhum deles existe chamava a máquina do tempo que era ali sabe na Avenida Ibirapuera tem a pracinha que tem a igreja do lado onde era o antigo palace ali hoje tá tudo mudado deve ter metrô e tal ali tinha um boteco chamava a máquina do tempo ok e eu fui ali e eu devia ter 15 e eu vi um maguinho bicho um maguinho com 18 19 sei lá a diferença aí eu falei porra que isso bicho moleque aí tocando com os caras bicho também quero isso aí aí que eu foquei mais legal tocar esse tipo de som aí você lembra do é porque assim a gente tá falando de um som que não é não seria a mesma coisa se você tivesse falado assim óbvio que eu não tô menosprezando e nem super valorizando nem nada disso tô falando mais pra o cara que de repente começou ali escutando um ACDC um Queen né e foi tocando as primeiras levadas uma coisa é você olhar pra isso e se ver naquele contexto começando as bandas outra coisa é você estar num contexto instrumental e com uma complexidade musical um pouco mais entende o que eu tô dizendo então tipo como que você como que você se vê nessa sabe nesse momento que você olhou praquilo falou que você queria fazer aquilo como que foi pra você tipo assim entender né é tipo entender e realizar o quanto que você tava tocando o quanto precisava ainda sabe tipo como que foi isso aí só tem uma resposta pra isso aí rua bicho tá eu comecei cedo na rua então de cara você já sacou que você precisava tá ali viver o negócio sim né porque existem cara eu acredito que a música é uma entidade tão grande sim que ela abraça tudo ela é generosa 100% então ela tem quantas ondas e estilos musicais desde a música clássica até hoje você pegar aí sei lá mil anos mil e quinhentos a música né tava aí já mas enfim é muito segmento né então ao mesmo tempo que tem muito segmento as pessoas são apaixonadas por isso e aí existem também os segmentos dos negócios acadêmicos sim enfim que eu vi uma palestra do Bob White que foi um super professor pra mim sem dar aulas pra mim ele foi um super professor porque também eu aprendi vendo os caras claro hoje em dia é muito vídeo eu aprendi muito com vídeo na época VHS eu tinha uma duas e aí a gente comia comia aquilo e volta pra trás pra frente volta e não sei o que entendeu era um negócio um foco entendeu hoje em dia um milhão de vezes enfim existe o sistema americano né do negócio da Berkeley principalmente que é maravilhoso que ele dá fundamento que ele pega quando o cara tem talento pega a informação porque pra mim o que difere é isso né o negócio da faculdade dos americanos porque que os caras são tão porque existe a faculdade ok o cara é talentoso vai lá e faz a faculdade vai potencializar muito sim sabe ao mesmo tempo às vezes tem um cara que não é talentoso mas ele tem o conhecimento vai lá e estuda pra caramba ele tá no mesmo lugar ele vai pro mesmo lugar exatamente aí vai depender da determinação o quanto de amor o cara tem por aquilo né enfim então você vê que a música eu o meu negócio foi o que rua tá sair e tocar e com 16 eu já tava substituindo meu pai o meu primeiro negócio de tocar foi meu pai com a minha mãe eu com 16 assim vendo eles tocarem num boteco que eles faziam à noite boteco era um outro negócio da noite do que rola hoje é uma outra palavra mas a música mais baixinha e tal não sei o que eu falei pô posso tocar ele falou como assim pô deixa eu tocar uma ele falou toca aí eu peguei e toquei saí tocando do lado você lembra o que que era assim qual que era o ah era um wave era um sambinha alguma coisa assim entendeu eu já tinha o discernimento de sacar isso aqui é jai isso aqui é samba lá tinha mais assim isso quando você tava em casa na sua batera aí eu treinava os ritmos é como que qual que era treinava ritmos só lembrava mais ou menos eu queria tocar os negócios aí 3x4 bicho como é que toca 3x4 aí você ia lembrando das coisas 1, 2, 3 ah tá mas existe um negócio da partitura ok numerador, denominador ok mas qual é a logística aqui pra se tocar bum tchan e tchan e bum tchan e tchan e aí como é que entendeu isso no começo era um negócio que porra tô na beira do abismo aqui descobrindo ali na hora e as vezes tocando com os caras e os caras em cima do palco e aí moleque ferrou aí entendi aí no dia seguinte eu tô lá estudando o meu corre foi por causa de demanda real na demanda entendeu demanda rua e nessa aí eu já fui tocar com o Pixinga e com o Faísca que eles tinham acesso mais com o artista aí já rolou Eduardo Araújo primeiro gig palco grande rodeio entendi o meu carro é vermelho enfim aí eu fui pra outro lado sim outra energia de batera outro negócio pra mim era noite era um negócio por que que no negócio as pessoas falam pô a dinâmica você toca baixinho com pressão isso foi a noite que me deu essa escola tocar com critério e decisão claro mas sim você era assertivo com o que você tava falando mas ao mesmo tempo tudo suave exato exato claro fazer a música andar com o chão aí vem do meu velho do baile isso você acha que tem uma porque você tá falando muito de uma de uma coisa orgânica de um processo muito orgânico então você não tá falando de uma de uma tudo bem que em algum momento a gente vai chegar lá existiram momentos que você foi esbarrar com a parte mais acadêmica que é o nome botar pingo nos is e nome das coisas tudo mais mas pelo que eu tô vendo o processo foi bem orgânico bem orgânico e lento pra mim o processo ainda está sendo de todo mundo com certeza com certeza eu tô tocando aí há 35 anos já tá fazendo quase ou mais eu acho enfim também eu não ligo muito mais números é fogo as datas lembrar os aniversários vixi morro e aqui nesse 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 primeiro vou chamar de primeiro primeira fase do processo que você tá se jogando na rua vendo a galera tocar e aí você provavelmente você tava guardando uma coisa ali ia pra casa meio que tentava fazer aquilo ali entendia e já ia pra aquilo ali exatamente qual que foi o o o lugar assim o momento que você de fato entrou porque você falou do primeiro da primeira canja que você deu ali qual que foi o momento que você meio que ali entrei agora eu tô tocando mesmo comecei a tocar naquele lugar com esse com essa banda como que foi isso aí esse começo esse primeiro eu sei lá cara talvez nessa primeira canja talvez aí mas ao mesmo tempo não era cru né um dia chegou a Ana Maria Brandão que era uma cantora que fazia ela baiuca foi fazer de sub do meu pai aqueles horários né nessa época era o que happy hour começava violão e voz seis da tarde até as oito aí primeiro trio oito às nove e meia aí esse bicho era músico era tipo trinta músicos na casa e acabava cinco horas da manhã às vezes eu pegava esse horário e moleque nem podia estar na casa na época tinha negócio de juizado de menores sim total mas enfim por que que eu digo sempre aprendendo porque se a gente partir desse princípio puto não tem isso aí sim sim total não sei o que que vai pintar mas o que quero dizer chegou a Ana Maria Brandão cantora e falou tal tom tal música menino batera tango aí eu falei puta que pariu desculpe deixa de boa mas é bem como é que toca tango aí o baixista já começou a rir aqui ele sacou na hora aqui menino vem aqui faz assim a cada quatro dá um assentinho sabe então foi muito orgânico a parada foi muito orgânico da hora vai aí bicho é então no fogo né no fogo aí tem o lance da bateria a bateria permite isso aí também sim mas chegou uma hora que aí quando começou a chegar os trampos com partitura aí chegou chegou esse momento claro uma gravação o cara quer você ali e tá todo mundo de partitura aí eu cheguei pro Gil Valmir Gil trompetista grande amigo da minha família e tal e cheguei no cantinho assim Gil dá uma força o que tá acontecendo aqui na intro aí ele leu assim ó isso aqui ó três, quatro um babadudum eita eu falei porra canta de novo na primeira já não aconteceu nada né entendeu aí também eu falei porra velho negócio da leitura eu tinha medo eu vi um papel puta medo e tal é tava muito distante do que você tava fazendo muito muito tinha uma facilidade de entender os ritmos sim com certeza sim e encaixar o que tem que ser o negócio da preparada enfim vou resumir mas teve um cara que foi muito importante pra mim que é o Leive que me deu aula de divisão musical pegou o Pozzoli e falou menino é assim que se estuda rolou esse momento da divisão musical isso foram aulas ou foi tipo foram aulas foram aulas até eu desenvolver o negócio de entender porque uma coisa é entender claro outra coisa é chegar às partes de x maestro e ter uma parte ali você tem que ler a música uma coisa é o entendimento do Pozzoli que abre uma janela sem dúvida principalmente melhor a questão do tempo quando ele me ensinou o negócio da cruz 3, 4, 1, 2 sim os valores de nota então respeitar o negócio do tempo a mão ajuda muito se você canta assim uma coisa e bater é um negócio corporal eu sempre bato nessa técnica o negócio do pé esquerdo do tempo enfim você aproveitar nesse gancho obviamente você foi entendendo isso de forma orgânica mas chegou um momento porque já tem muitos anos que você toca que você viu também que existe e hoje você consegue racionalizar melhor isso também provavelmente você olha pra trás e até porque eventualmente você vira o cara que é educador tem todas essas vertentes então acaba que você tem que em algum momento racionalizar isso teve um momento pra isso aí me fala um pouco disso que foi quando eu ataquei na soundscape big band já ouviu na soundscape a soundscape era uma referência de big band música instrumental mas bem jazz os arranjadores eram sempre mais jazz e aí quando eu tava eu fiquei lá 10 anos basicamente e ali foi o aprendizado de leitura melhor que se tem porque cada maestro escreve de um jeito às vezes você tem uma parte de baixo ou tem uma parte de piano eu adoro ler parte de piano legal porque você acompanha a melodia claro eu vou no piano eu não porra vou me ferrar vou demorar muito pra achar as notas entendeu mas quando você ouve a música com a parte o negócio fica tão claro a questão da melodia da harmonia os kicks do negócio então o seu entendimento eu já olho com isso com facilidade pra mim hoje em dia a primeira coisa que eu peço tem as partes tem um gig tem uma gravinha bicho manda as partes pra mim manda uma referência de áudio áudio não tem mas tem as partes manda as partes deixa eu dar uma olhada sei lá você olha por aí então eu acho que é necessário sim totalmente e é bom facilita então esse momento aí na sua carreira foi um desses divisores a partir dali você tem um entendimento muito maior um entendimento com esse professor que eu falei depois o que me deu a prática de verdade foi a sound escape ok porque tinha umas leituras fora do convencional porque você pegar um negócio de pop desculpe um negócio de pop que é 4x4 e tem uma virada do A pro B não tem outras coisas Big Band outra coisa tem um negócio de você tocar claro e fazer a preparada a virada pros caras sim você chama você não pode ser misterioso tocando você não pode esconder não pode querer pendurar ou ferrar ninguém não vai dar certo sim às vezes é uma nota e precisa ser contundente essa nota todo mundo tem que ouvir quer dizer tem o negócio da pegada enfim é muito importante porque que os americanos são bons porque eles também passam tem o negócio da escola tem o whiplash ok que tem aquela coisa beleza mas é uma realidade dos caras é um negócio da faculdade sim você tá me falando e você tá me lembrando que eu me formei lá no LACM que é o antigo LA Music Academy e eu lembro que tinha uma matéria que ela chamava Ensemble Figures que era sobre o setup exatamente isso que você tá falando e é muito interessante inclusive que assim eles falavam de como você deveria tratar cada assento dependendo do tamanho da nota então se por exemplo era uma nota longa então você vai você vai você vai setupar uma mínima então normalmente eles usariam um setup um pouquinho maior e quando era um pouquinho mais curto tinha uma toda uma uma concepção né muito interessante você pensar nisso como longe vai pra eles essa parada isso aí é o poder dos americanos que eu acho que eles pegam a cultura deles e põe ali valoriza a parada eu vi um lance do Bob só pra deixar registrado também aqui porque é tão importante o lance da facul e eu tava falando sobre isso tem o cara que tem o talento beleza um de uma coisa a outra tem o cara que não tem beleza aquele cara que não tem as vezes não vai nem ser músico ele sai da facul mas fez o cara dá um valor pro cara que tá em cima do palco ali bicho tem isso também mas aí o Bob falou que isso aí começou a ser criado em 1900 e alguma bem pouco ali no começo do swing as big bands os caras desenvolveram essa leitura mais fácil porque até então era leitura erudita sim que é diferente é outra parada aí os caras começaram a desenvolver o negócio dos retornelos de casa 1 casa 2 isso veio com as big bands legal na época do swing e aí se tornou uma leitura popular que foi pras academias e tal o Bob pôs super explicação sobre isso você se vê um cara que em momentos porque você fala muito do jazz eu vejo que essa e a gente tava até conversando ele fora esse é o lugar que claramente você se sente bem que você curte tocar de coração tiveram momentos na sua vida que você fez mais imersões em caras tipo escutar mais Miles escutar mais o Coltrane como que foi isso pra você essa descoberta desses caras assim então eu sempre ouvi música em casa tava vindo de tabela de qualquer forma assim minha mãe ouvia as cantoras então tinha muita Saravon ela Fitzgerald sacou essas duas que ela gostava mais então eu ouvi isso aí aí já tinha os bateras dos caras delas quem eram os bateras o Jimmy Cobb o Philly Joe entendeu os caras que já tinham uma identidade de fraseologia sempre tinham só linha de batera coisa que hoje não tem mais você vai no show de cantor não tem só linha de batera mais porra bicho é um negócio tão legal só linha de batera no meio do show enfim empolga a plateia também mas tudo bem é fogo enfim então aí tinha isso porque minha mãe ouvia isso tinha os caras que meu irmão ouvia que era Joe Coltrane Charlie Parker Miles Davis consecutivamente Wayne Shorter isso em 80 e pouco então tinha Wayne Shorter com Miles lá 60 e pouco jazz com Tony Williams Tony Williams moleque mas tinha o Wayne Shorter Atlantis lá com o Gary Willis com o Tom Burchill e já outro som de batera o som de tudo então tinha esse negócio do som aí de sempre estar ouvindo e às vezes como é que era a forma de eu desenvolver era botar o disco e tocar com o disco e como que era o processo de endereçar as coisas porque assim né você está escutando como que era você escutava várias vezes e daí tentava memorizar você cantava junto como que era um pouco você consegue lembrar um pouco desse processo eu lembro um toque que eu tive de um grande baixista que é amigo da família também o Ivane Sabino que toca mil anos com o Toquinho e eu já estava com papo de música com ele era amigo do filho dele e tal isso aí eu também tinha 16 anos e tal aí eu estava na casa dele e tal ele chegou para mim mas vem cá mas você consegue ouvir só o baixo aí eu como assim aí ele botou uma música o baixo está aqui tá ouvindo o baixo aí eu falei mudou tudo o negócio da percepção da música eu falei porra então dá para ouvir separado isso aí eu era bem moleque também mas foi que eu comecei a cantar cantar as notas do baixo eu ouvi a música e pum saca tipo que muda tudo vamos combinar o batera para mim tem que cantar se ele não conhece a harmonia beleza conhece as melodias como é que você faz para conhecer a melodia cante cante ela melhor ainda se acompanhe e canta e canta junto melhor coisa então a partir desse clique você ampliou a percepção porque daí você começou a diferenciar as coisas ali dentro e aí mas você escutava várias vezes entendia a melodia cantava e daí você ia para a batera mais ou menos isso não eu escutava uma vez curtia e já ia para a batera com o negócio entendi aí já ficava tocando não volta já em cima não volta saiu aí eu tocava umas vezes sozinho agora vamos tocar junto aí tocava a música passava lá da nega do da nega do da nega do da nega do beijo fragmentos saca fragmentos e você dividia isso de vez em quando ficava só naquele cara porque obviamente você deve ter tropeçado naqueles que são mais eu tive fases bicho assim eu já ouvia muitos velhos mas eu não dava valor eu tava meio disperso sacando os artistas mas sacava os batera até o dia que eu vi o David Weckl que foi lá em 84 que eu vi aquele Chicoria de 82 na Espanha com as bateras trigadas eu falei é isso aí mudou o outro entendi aí já pulei um puta negócio que depois de um puta tempo de até ser taxado como é bicho moleque toca bem mas é muito David Weckl os músicos falando pra mim porque eu imitava o David Weckl posição de batera equipamento tamanho de tambor você foi pra cima total de então teve uma fase David Weckl que convenhamos eu adoro o cara toca pra caramba puta não é referência de tudo só que eu moleque eu falei puta eu quero isso sim você abraçou com todas as forças aí depois eu larguei também porque começou a influenciar e tal mas aí eu tive períodos o Peter Hurskin que foi um cara por causa do Ed Report que já é outra outra parada mais jazz ainda mas tem o bagulho pop funk sim no Fusion também ele gravou os como é que é o Steps Ahead ele gravou vários isso aí enfim você vê eu tive o Omar Raquin teve o Danny Chambers teve também uma fase ali também uma fase de montar a batera como o Danny Chambers então tem esses pra mim eu encaro como homenagem hoje em dia eu não tô nem aí bicho hoje em dia acho que nem acho que não porque pensa a gente aprende muito copiando você vê com a linguagem a criança tá olhando pro pai imitando o pai então é assim que a gente é muita parte do aprendizado tive isso aí pegar os caras e tirar levar dos grooves nessa época quando chegou o Dave Weckle que você tá falando foi bem tipo nossa e aí você quis ter até abater o som do cara isso você acha que mudou um pouco contrastou um pouco com o que você tava dizendo no sentido de escutar aquilo ali cantar e ir pra cima você acha que mudou um pouco o processo como que virou isso aí quando foi pra esse lugar terístico porque eu tava em uma outra aí até o bicho ficou de moleque aí eu já tava com 20 anos aí tomei uns tapas na cabeça você tá toma porque você acha que você tá em algum lugar e na verdade a gente não tá em lugar nenhum mas você acha você diz mais uma coisa do ego assim de chegar de dar uma inflada achando que você tá tocando pra caralho você tá tocando e muitas pessoas falando pô esse moleque aí dá aquela inflada e acha que é isso e a gente dá uma cagada na cabeça de um de outro ali é mesmo e chega uma hora na vida que você tem que parar e fala querido ou você pede desculpa aí ou você vai se ferrar ali na frente sabe um negócio de consciência que massa então teve uma realização eu digo você até meu irmão chegou falando as verdades ó bicho você tá nessa aí de fusionzinho só que bicho o negócio de tocar conexão musical não é num negócio só você tem que ouvir outras coisas fica só que era electric band na época e tribal tech era fusion pra caramba e eu fui me distanciando do jazz mas depois aí eu caí depois no jazz de novo saquei então você passou por essa fase e depois acabou aí voltei e aí você foi procurar os velhos aí o Art Blake de novo saca outras coisas provavelmente com outra visão por exemplo nesse começo pra mim eu gostava do Elvin do Art Blake mas o Dijonete eu falava não o Tony também é legal e aí depois que eu passei por isso que eu fui ver o Tony com 17 anos tocaram com o Miles um negócio eu falo porra o seu burro entendeu o que aconteceu com você então entendeu às vezes você dá uma desnorteada claro faz parte é o processo sei lá mas isso foi bom porque foi cedo isso aí foi antes de tocar com os artistas isso aí já foi no meio de tocar com os músicos se achar que sabe de alguma coisa pô não sei de nada bicho sem manular uns negócios na bateria e ter entendimento de conexão com o tempo e tentar fazer música em conjunto e ouvir o que os caras tão tocando pra mim é isso aí então você tá dizendo foi bem uma quase que imersão pro lado 100% baterístico no sentido de conseguir fazer coisas que são impressionantes bateristicamente falando mas não necessariamente é isso aí mesmo não tanta conexão muita gente me cobra com o lado mais músico cara eu não tenho o lance de sentar no piano e tocar e querer compor e cantar eu não tenho o meu negócio de tocar a bateria sim e um entendimento bom dentro do que mas é engraçado você falar isso né porque você tá falando de uma percepção sua né de dentro de você mesmo mas a impressão que eu tenho de fora é o contrário você me parece muito mais músico do que vários outros caras que eu vejo tocando e eu acho que tem muito a ver com esse lance do ouvido dessa construção orgânica o que que tá rolando na música a música é um exercício de 50% o que você tá ouvindo aqui e reagindo aquilo ali reagindo exato interpretando às vezes com a partitura mais ainda os níveis vão elevando é um videogame que os níveis vão bicho enfim cara tem isso aí mas aí é a questão de ser musical sim de cantar as coisas de tá aberto saber onde que você tá na música entendeu por mais que eu não toque também outra coisa e falar de composição porque eu pinto uma melodia ok beleza se acompanhar sacar os acordes poderia ter um amigo vem ali sim eu amo tocar bateria então eu toco bateria bicho agora quando estamos gravando um negócio eu dou um espetáculo de arranjo bicho vamos fazer assim vamos fazer assado faça uma virada boa boa é isso aí que dá umas resolvidas quando vê que tá saco isso tem a ver com a parte de musicalidade com certeza com certeza e aí eu deixo isso sempre aberto e nunca coloco a minha frase eu tenho que fazer uma frase e tal não bicho eu tô ligado na música o que tá acontecendo aí o bagulho sai beleza se for um solo ok vou pensar mais vou dividir mais entendeu mas eu tô mais na música é pelo que você tá falando é tipo trabalhando pra esse lugar da música que é o que interessa não fazendo aquela frase exato e na música instrumental independente do ritmo assim na música que tem os solos e que a gente pô isso aí vai pra um nível quando você tem os caras que sabe fazer e tem bom gosto que a troca é boa aí a gente vai pra um lugar legal sim agora quando é qualquer nota compactuo com a ideia de que o jazz fica chato pra caramba porque também é um negócio de um monte dos músicos todo mundo quer tocar sim e aí não tem um discernimento por isso o que você falou pra mim que pra mim me honra muito não pô pra mim você é muito mais músico do que vários pois é às vezes o cara toca piano toca um instrumento de sopro conhece a harmonia pô mas chega na hora de tá só tocando pra ele porra é o cara tá com a bola olhando pra bola não tá olhando o jogo tá reagindo né o que tá acontecendo enfim desculpa falar isso aí mas aí é o ambiente musical mesmo sim sim e me fala do desse momento que chegaram os artistas né de você entrando pra esse mainstream de tocar com a galera de ser um cara que a galera tá te ligando o telefone tocando ali pra uma gravação quando começou isso quais que foram isso aí foi o próprio Eduardo Araújo do Eduardo Araújo fui tocar com quem bicho Maurício Matar é mesmo você fez um tempo Maurício Matar 1994 bem no isso aí eu já tinha 22 anos tá vendo ele ele galando as novelas sim pois é bem nesse momento super global queria cantar só que ele viu eu e o Sandro e o Pepe fazendo um Motaba que era uma banda fio o cara pirou pô eu quero esses caras então ele era musical então ele chamou a gente só que chegava na hora do show o pau comia bicho é mesmo vocês largavam a parada tipo o Adder Report com o Maurício Matar cantando falavam pô os arranjos a gente tocava as do Roberto porque ele não tinha ele tinha duas músicas uma da novela então tinha que montar um show de 18 músicas e aí bicho quem que era o produtor musical assim o cara que tava dirigindo passaram vários mas no começo eu digo pra montar esse show ou foi meio na banda mesmo uma coisa foi acontecendo foram vários até que o maior período era nós mesmo o Sandro meio como diretor porque ele tinha que fazer as coisas tem um sub ali tinha que ter uma parte ali pro cara era tipo um trampo mas a gente tinha a liberdade mas depois também foi como é que degringolando foi desfazendo por causa de gravadora ele queria gravar quis gravar com a gente a gravadora engavitou porque a gravadora queria outros músicos e a gente falou grava com os músicos não eu quero vocês porra não fizeram nada com o disco tem um puta disco mas não tá mas chegou a gravar gravamos chegou a gravar foi uma experiência pra mim foi ótima primeira vez que eu gravei no Moshe ah que legal com uma batera puta som na sala grande batera no meio da sala então também tem esse outro lado das experiências que a gente vai depois o que foi foi passando mas é que essa foi a sua primeira gravação grande assim eu digo com grana com grana gravadoras profissionalmente tinha grana mas aí eu migrei daí pro Fabio Júnior fiz um trechinho de Fabio Júnior quanto tempo foi isso? Fabio Júnior eu fiquei uns 3 anos lá aí nesses 3 anos pintou aquele programa da Record que a gente lembra Fabio Júnior era um semanal dele tinha uma banda eu tocava lá tinha um feed mensal primeira vez que eu ganhei um feed mensal cara um salário salário eu falei pô beleza aí fiquei um tempo lá e o Edu que era o cara que tava de baixo lá também ele era muito amigo da Marina Lima e aí era meio professor dela negócio de computação de mexer nos programas ela chamou ele pra ser produtor musical da volta dela isso 2000 e aí ele me chamou de batera aí foi a primeira experiência num trampo mais profissional porque era Marcinha Alvarez empresário do Rio aí já cheguei já com cronograma já grana no banco de tudo que ia rolar de ensaio sabendo tudo que ia acontecer em um ano sabe aquele negócio mais pró super organizado pró quanto tempo que foi isso aí? isso aí foi de 2000 até 2004 5 anos foi em 99 a gente começou nesse lugar porque daí você já passou por vários vários altos e baixos de tudo assim né pra ir caminhando até aí você tava existia uma uma prática que você fazia assim existia uma preparação como que você lidava com isso assim eu sempre quis tocar som cara então nunca larguei a música assim uma das funções falando de vida eu não tenho filho cara então eu ainda me dedico porque eu vejo os brother com filho é uma correria brava o filho fica maior aí o cara se dedica mais a música mas quando o filho tá pequeno ali cara é difícil do cara manter o negócio do alto nível com a família que ele tem pra cuidar ainda mais no Brasil sim 100% então eu me mantenho no som por mais que eu estivesse no mundo pop lá não sei o que tendo que tocar as mesmas coisas isso foi período assim que pô logo depois da Marina pintou a Maria Rita foi uma barraco das duas porque eu saí é mesmo rolou uma treta aí eu fui pra Maria Rita e tal e eu me lembro que era um negócio é tipo assim não é pejorativamente falando mas era um negócio de tocar a mesma virada sim você tá falando de um contexto muito diferente é muito pop pra mim isso às vezes porque é música entendi entendi você sentia falta sempre um andamento o mesmo andamento claro tem o negócio da letra óbvio ninguém vai ser eu não vou agora porque um dia fazer um negócio um pouco mais livre dentro sei lá música mas o negócio pop tem esse e aí você escolhe também querido você quer trabalhar e vender de música claro se você não quer já procura outro negócio e faça o som que você gosta é isso aí faz bastante sentido porque eu também é o negócio de respeitar e entender que o sideman eu já tive o meu tempo eu sou o mesmo tempo que eu sou um artista solo vamos dizer assim de música instrumental que tem meu trampo igual de tentar fechar alguma coisa sempre com esses caras eu tenho o meu lado o sideman sim que é resolver o que tem que ser feito aquele problema que tá ali você vai chegar lá e resolver da melhor forma da forma mais rápida samba samba bossa nova não samba pagode bora para com o bato mas assim sendo específico com essa porque você tá falando sempre essa ligação sua com a música que você tá dizendo de estar ali tocando você tava constantemente respirando isso aí não existia uma uma simetria eu digo mais pragmática assim de de preparação mesmo que eu tô falando sabe porque você se viu nessa gig e você sabia que você tava mais engessado de certa forma porque é meio que a mesma coisa sempre então você não precisava fazer tanto esforço para fazer aquilo ali porém você tá mantendo também tem a sua manutenção o pensamento no que pode vir acontecer e as coisas que você gostaria de fazer também então existia nessa época uma ideia de preparação uma coisa simétrica de sabe de sentar e praticar mesmo assim ou não necessariamente eu acho que isso não a ponto disso estar assim sem neurose eu acho que a gente precisa praticar porque eu tô relax em casa eu sento na batéria e toco tá super natural então porra estudo uns paradigmas diferentes botão time às vezes com clique ou não negócio das live eu melhorei negócio de fone de tocar com fone enfim tem mas nunca foi é sempre mais em cima do que eu tô vivendo ok então então bem bem uma resposta ao que tá acontecendo ali não necessariamente uma por quê eu ia chegar aí por quê porque quando você tá num gig grande desse aí tipo Marina Marina não tem sub não tem então aí o cara fala bicho ó agora novembro dá pra você fazer um festival de batera super legal que vai ter ali em Belém do Pará não sei o que dia sábado dia tal mas quando é que eu tenho que te dar a resposta não preciso dar a resposta agora falo querido não não posso é mas por quê você tem show eu falo talvez mas se tiver eu vou ter que te limar é e eu não vou fazer isso então chegou um período na minha carreira que tava isso pra caramba assim entendi por outro lado tava entrando um dinheiro melhor claro o status do meu nome começou a correr Brasil os artistas ó bababá porque isso sempre foi aliado com o negócio das gravações né claro então por exemplo com o Maurício Matar gravamos o disco Sábio Júnior gravei o disco sim aí Marina Lima pô gravei dois DVD três LPs né três CDs né na época aí Maria Rita pô gravei quatro CD dois DVD um peso enorme então tem um negócio do registro que te faz claro abranger até mundialmente certos lugares assim sabe que é o negócio da gravação mas tem um negócio que sempre tava junto que era o negócio de ser da banda mas eu nunca abandonei o negócio do som cara tipo se uma terça-feira tem um gigzinho ali no boteco pra ganhar 120 pau ali eu pego vamos lá tocar bicho tô afim de tocar porque eu não tenho a responsa do filho então beleza vamos lá bicho você podia se permitir pode tocar bicho pode tocar é isso aí que pra mim entendeu entendi que às vezes aí não chega o dono do bar não isso não tô falando de volume desceu o pau não é isso eu tô falando de não é bicho não sou a vontade às vezes tem um momento que você vai aí já vem o dono do bar aí já vou uma vez já não vou mais e essa você acha que bom pelo que você tá falando na verdade a forma que você organizou isso aí no seu desenvolvimento como artista foi bem solta tipo assim então não teve não teve muita uma coisa a minha personalidade eu vivo dia após dia sim então não teve uma uma coisa muito cara eu preciso fazer isso aqui aí eu tenho essa meta não é o meu perfil curto médio longo prazo eu vou fazer isso não é o meu perfil eu só tento não fazer merda demais não é o meu perfil eu vou levando a vida bicho porque puta se a gente bota sei lá a minha percepção de vida se você coloca muita perspectiva e a coisa não rola ou se alguma adversidade acontece no meio do caminho você vai se frustrar tanto então pra mim eu vivo um momento feliz se tivesse filho mais feliz ainda eu curti aqui mais feliz eu já como ser humano agradeço o bicho de ser músico porque a gente chega ali na hora de tocar a frequência vai pra um outro lugar a vibração vai pra um outro lugar e as dores somem com certeza é muito louco as dores somem eu tô com cinquentinha então vou sentindo esses dias tô com a epicondelite aí fiquei uns 4 dias sem tocar não sei o que que é isso é uma inflamaçãozinha do cotovelo eu já tive uma bursite bem ruim aqui também o certo a minha fisioterapeuta falou querido você tá ficando velho você tá perdendo massa você tem que fazer fortalecimento academia eu sou vagabundo pra isso entendi assim como eu sou vagabundo pra isso da música entendeu mas não pra batera e pra entendimento do time das divisões isso aí eu sempre corri atrás e tem algo que te que te faz pirar hoje assim de sentar pra ir atrás assim porque você fala eu sempre vejo você um cara como igual você falou você tava falando sempre pinta é você tava ver um vídeo ver uma coisa sempre pinta bicho sempre tem de tudo né eu gosto de ouvir de tudo assim eu tento manter um de tudo que eu já passei na vida eu bicho fico relax porque de repente pode pintar um moleque de 5 anos aí moendo o bagulho moendo e com puta discernimento aí sai da batera vai no piano então cala a boca observa a melhor coisa é observar entendeu então nesse lugar aí pra mim é isso aí cara eu tô sempre vendo o que é bom saco pô isso aqui pô isso aqui tem esse jadeback manja esse moleque não jadeback é um moleque meio pop meio black hip hop branquelinho assim com cabelinho bicho toca os negócios mais encrencados de batera que tem é mesmo enfim lindo ver esses moleques tocar entendeu é um monte de tapa na cara pra mim assim sim é isso é legal você trazer esse ponto porque tem uma coisa que eu acho que e que eu queria saber sua opinião assim de onde que você vê a parada que é o um contraste com o jeito que a gente eu sou um pouco mais novo que você mas eu passei por esse período de vinil ter que escutar era vinil toda a coisa depois o cd depois até chegar no streaming enfim e eu eu sei e vejo o impacto que essa que essa que a informação causa hoje porque tem tem muito dos dois lados tem um lado no sentido que é positivo que você tem muito acesso muito fácil a várias coisas e no que você quer fazer por outro lado é um excesso é um excesso que as vezes dá esse se você acaba entrando numa loucura eu vejo muita gente muito aluno inclusive chega até mim que você vê o que o cara tá falando você fala cara ele tá muito preso numa ansiedade que não precisa entende mas é engraçado porque assim tudo do que você falou até agora que você é esse cara muito do dia a dia e de tipo tá ali vivenciando a parada eu queria entender da sua perspectiva como que você vê essa enxurrada de informações se você acha que isso é uma coisa positiva e se é positivo onde que é positivo e se é negativo onde que é negativo que dizer né cara sei lá eu tento olhar pra trás lá por exemplo porque a gente fala porra as vezes tinha um vídeo tinha esse negócio aí imagina os caras que nem isso tinha que nem LP tinha sim lá em 1940 qual era a chance que o cara tinha de ouvir música sim era um ao vivo ali só indo e aí dá pra ir dá pra entrar quanto é porque sabe então pra mim eu acho que depende mais do ser humano saca com certeza é o cara que traça o caminho com certeza é uma enxurrada eu vejo a única coisa que eu sinto assim é que eu vejo os moleques mais preocupados em se dar bem do que ter um entendimento musical legal concordo agora quando pega um moleque que quer ter um entendimento aí sai de baixo é porque daí você tá juntando um pouco das duas coisas é aquela coisa do cérebro fresco de tudo hoje eu vejo a caminhada da bateria como no futebol você vê uma partida em 70 como é que é o cara passa a bola hoje em dia como é que é a bateria pra mim aconteceu isso as ideias lá estão todas nos caras que vem vindo as vezes pintam um cara novo que vem com uma ideia nova beleza mas tá uma correria brava e aí o impressionismo aí os moleques ficam mais afim de impressionar do que fazer música é que a minha realidade é bicho eu preciso encantar as pessoas pro meu dinheiro entrar enfim eu toco música verdadeira sim é sei lá é porque é foda mesmo pensar né porque também vê que o esforço que a pessoa tinha que fazer né porque pensa né a gente quando a gente lembra desses VHS por exemplo quantas vezes que você assistiu e aí isso tem muito a ver com o foco né que é uma outra coisa que eu queria te perguntar porque mesmo você tendo essa 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 ideia livre né de prática que nunca foi muito simétrica com muitos objetivos muito certos assim pelo que você tá falando foi bem ela foi bem solta assim orgânica mas ao mesmo tempo você você teve a capacidade de em vários momentos trabalhar muito bem o seu foco em cima das coisas né que é o que realmente tira né porque óbvio aliada a curiosidade que você tinha vontade de tocar é você entrava ali e ficava naquela ali até então você consegue me falar um pouco é pois é anos bicho anos isso aí VHS quando pinta pra mim a fonte de informação mais ali que fez blá foi as videoaulas né cara sim quando eu vi Steve Gued falando da vassourinha não pensa assim passa olha bicho nossa tem isso tem isso existe bicho quando bicho só tô falando de 1982 eu tinha 20 anos então bá por você agora por outro lado também não ter pintado até os 20 anos me forçou o que porque eu já tava profissionalmente já tocando há 3, 4 anos entendeu me forçou o que eu tinha que ouvir né bicho sim era cassete pra caramba grava era o dia inteiro música o dia inteiro tinha um estudo da batera tinha isso mas tinha o ouvir música aí com o advento de walkman pô você tem um foninho aqui que você bota sim mano você não precisava de um sistema de som porque era só tocar disso porra de repente você tem um walkman que você pode de madrugada sair andando ali você vai dormir de madrugada você não incomoda ninguém você tem isso era cassete aí virou CD sim porra aí eu podia viajar com 20 CDs porque viajar com 20 fitas era grande com 20 CDs era um negócio já rolava olha isso eu queria que a molecada soubesse que isso existiu só isso né porque às vezes eles acham que é engraçado porra querido você não sabe o esforço que era eu pegava os amigos dois vídeos dois VH pirataria né era o jeito de você ter informação porra pintou um cara que já era uma cópia ruim pra cá vamos copiar mais eu queria só ver e ouvir os caras você acha que você escuta mais música hoje ou não não você escuta menos eu escutava mais você escutava mais eu escutava bem mais interessante você pensar nisso né porque a gente tem isso que você tá falando era um perrengue né a gente viajar com mesmo com CDs você tá viajando com uma pasta era uma moça era uma logística pra você poder ouvir a sua música exato então tinha que ter aquilo ali tem que ter o Alckmin tem que ter pilha tem que ter um monte de coisa pilha era um gasto bicho pilha puta merda então existia uma logística pra poder ir atrás e hoje acaba que é é muito muito fácil né que eu tava falando esse é um paradoxo muito doido porque a facilidade por um lado é maravilhosa porque é aquilo que você tava falando você tava num voo assistindo um filme e aí ao mesmo tempo você pode escutar a sua playlist que você deixou ali se você quiser e tudo mais mas pra quem tá chegando agora também causa um pouco de uma parece que tudo é mais superficial né tem menos profundidade a coisa né e aí pior quando o cara acha que esse é o foco que esse é o lance o superficial o que que é é um minuto de Instagram meu pai fazia baile era 5 horas e meia de música por noite e aí você vê o resultado disso no cara e na tocada do cara né por quê porque era o entretenimento sei lá hoje em dia é o DJ sem desrespeitar ninguém com certeza enfim também é a evolução né essa é a evolução do tempo não dá pra reclamar se você tiver uma visão de tipo não 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 é você bicho tá sendo antiquado abre a sua cabeça e tenta se unir se adaptar com aquilo se adaptar ou faça ou convida eu tento entender melhor mas não já fala pá isso aí não também não adianta porque é inevitável total é é é é é muito paradoxal a parada pra gente né quando a gente vê porque é quase aí que eu vou lá no negócio da música você vê ó sim o ambiente bicho tudo isso é música sim sim é como como que é pra você a parte educacional assim como que você vê isso porque é eu fico curioso pra entender como que porque acaba que num ambiente não que isso tenha que ser né mas num ambiente de sala de aula né de ter que dar ajudar aquele cara a chegar no melhor no objetivo assim da melhor forma né ou da forma mais otimizar aquilo ali de alguma forma é o o professor meio que tem uma uma obrigação não obrigação mas ele precisa meio que ajudar o cara a ter esse caminho né e você vindo de um lugar tão tão solto assim como que é isso pra você assim como que você trata isso né eu tento ajudar exatamente o que você falou com muita humildade hoje eu trato os alunos bem assim também não dou aula pra caramba mas me chamam pra fazer um festival tem curso de música e tal o que que eu quero dizer com tratar bem porque rola um nervosismo dos alunos pô tá na frente do cu foi a primeira coisa que eu falo toca legal você bota o cara pra tocar então de cara toca aí toca aí peraí quer tocar com playback bota um playback não rock and roll não sei o que alguma coisa você curte beleza aí veio e fala e aí o que que você quer não é isso é aquilo eu falo então pra isso pra aquilo você precisa disso entendi logística logística de batera não é tentar fazer o cara tocar no beat com som enfim eu prezo as coisas de alicerce então é isso que eu ia te perguntar existem então é óbvio né mas assim eu tô mais falando pra galera escutar da sua cabeça como que isso funciona pra você né mas existem então esses pilares assim né o fundamento sem dúvida como que você olha pra isso quais que são esses esses pilares pra você assim como que você enxerga isso tempo né em primeiro lugar tempo bicho pulso não sei uma relação o pulso pra você subdividir né dentro das subdivisões você vai ter as linguagens entendeu pra mim isso engloba tempo e logística da batera aí manulações o que membros tem que fazer logística você diz desde coordenação independência direita e esquerda muito eu prezo muito o negócio de membros inferiores e membros superiores porque as vezes o cara bom de mão pra caramba e na hora de tocar o ritmo o negócio fica ok então aí eu falo pés bicho subdivide assim colcheia tenta pensar que é uma bola de basquete se você tem uma música a bola de basquete vai estar sempre nessa altura eu crio analogias pra ter um entendimento mas as vezes dá um clique as vezes não enfim eu tento mas é nesse sentido a logística da batera pro cara ter a questão de segurança rítmica claro né agora linguagem aí eu tento fazer o cara cantar você vai chega nesse caminho nesse caminho acento muita acentuação como é que o batera consegue cantar uma melodia eu penso nisso aqui se você tem uma semicolcheia você tem uma subdivisão bem ocidental vamos dizer pode ser isso aqui pode ser shuffle e você tem direito e esquerdo pra mim como é que eu resolvo o negócio de entender as melodias que estão dentro de um andamento binário 4x4 2x4 enfim ou no irregular 7 né 7x8 sei lá sabe isso aqui me resolve muito você vai pra subdivisão subdivisão e aí encaixa aquela dos notas da melodia o cara conseguir ter a logística da batera de alguma forma mas se tornar musical e não só ficar pensando na manulação entende sim total pra ter um negócio de não pensar aqui sabe ah registrou o negócio sim sei lá tipo é um desprendimento mesmo claro na hora da batera é o que eu tento passar mas tem gente que tá afim disso tem gente que não sim você você acha que existe uma separação entre o momento que você tá buscando esse discernimento isso mais pra você assim né então você de repente você vai estudar isso aí né então você se deparou com um cara ali que você curte e aí você vai meio que dar uma investigada naquilo ali no seu processo de fazer isso aí é você acha que você separa a parte é de 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 play né da música com a parte de prática eu digo existe um momento que você fala assim não peraí isso aqui é muscular deixa eu entender isso aqui ficar nisso aqui não tem nada a ver com a música tá vindo da música mas não é a música né então eu tô separando isso aqui pra eu desembolar e daí eu vou abordar aquilo ali musicalmente existe essa separação pra você sim até com referências gozado de você falar isso aí né até com referências assim de bateras que eu ouço assim sabe que me emocionam bateristicamente mas não artisticamente ok você consegue lembrar de ah tem caras sempre tem né por exemplo até o próprio Virgil Donati ok que é um negócio estrondoso o negócio da bateria do cara como ele toca e as polirritmias a polirritmia de cada membro do que ele toca né os negócios impressionante legal e aí mas artisticamente a música pra mim eu prefiro ouvir outras coisas entendi sim justo sim agora eu vi ele tocando com o Alan Rosewood no Baked Potato e foi lindo tocando as músicas do Alan entendeu sim mas artisticamente o que o Virgil quer pra ele não me atrai entendi mas ao mesmo tempo te impressiona né a coisa da bateria não só impressiona como vira referência coisas de até pra você ir atrás pra ir atrás principalmente o negócio de pedal duplo dele ali que é muito legal rudimentos com os pés o cara toca os negócios ali que tá louco é bizarro é bizarro e tem um som potente é de outro planeta mesmo assim mas você vê que tem um percurso duro ali né você vê que ele é um cara ali é muito estudo outro cara que é meio nisso aí também é Steve Smith né sim concordo que é um cara que tem um foco eu não tenho esse foco bicho porque é um foco animal assim sim é uma dedicação canta na montanha na neve é isso aí fica sozinho sem família sem nada sem falar com ninguém agora não sei se é uma condição que os caras tem de poder fazer isso sei lá uma escolha de vida em primeiro lugar eu acho que é uma escolha agora tem eu cruzei Steve Smith no Night Show lá nossa eu achei ele com medo assim meio síndrome de pânico no meio das pessoas tem uma coisa do Star né sim América aí né você sabe o que eu tô dizendo os caras se colocam num lugar no negócio do dinheiro você é sul-americano você não existe uma sim porra muito louco que isso puta cara o desprendimento desse tipo de coisa entendi mas é interessante porque então assim mesmo mesmo os caras né porque daí você tá falando de uma coisa específica então mesmo dentro desse dessa área musical que você vê que a bateria te chama muita atenção e isso pode virar pra você um combustível ali pra uma coisa pra você praticar sem dúvida que não necessariamente vai tá diretamente puta eu adoro o treino da bateria é então é uma coisa mental bicho e um desafio também né eu estudo certas coisas que eu não vou até aplicar no gig só que me melhora em outros aspectos mentalmente a bateria é um negócio muito mental né sim e de foco grande eu só experimentei um negócio que me tirou que me deixou mais no tubo do que a bateria bicho curiosidade isso kart já pilotou kart é mesmo deve ter uma vez ou outra mas muito de o negócio do foco porque você corre até um risco de vida né não dá pra você pensar em outra coisa né às vezes tocando no negócio do trampo não no estudo no estudo você tá viajando tá mas às vezes tocando no trampo o negócio a cabeça tá em outro lugar entendi o que você tá falando sim o kart a gente obriga a talina tangência por isso que dura pouco né sei lá mas é uma comparação sobre foco entendeu você chegou a fazer muito isso dá pra você ter um foco sim mesmo assim sei lá sim mas você chegou a fazer a pilotar várias vezes não não na época do Maurício te matar lá os caras curtiam ah faz crer aí viajava na cidade de busão aí parava no kart entendi então rolou essas coisas sim sim mas é legal tem que ter braço bicho é difícil né é enfim é tem as coisas que tem que ter óbvio por causa do negócio você não tem costume é que nem o cara senta na batera não eu toco batera beleza faz um baile aí toca duas horas sem parar sim porra o cara não consegue essa estamina o cara não consegue é fazer uma coisa que você sabe o que você sabe beleza uma hora vai uma hora sem parar assim já é outra já é outra gaveta né né é isso né é então assim voltando um pouco a esse mesmo assunto assim é você igual você já falou você identificou e identifica né dentro desse desse processo de de tirar a música ali e tal a gente falou isso logo no começo ali sobre essa dança né que você falou que o batera tem que ter igual você falou que cantar essa dança é muito importante eu acho importante e quando a gente fala dança é é amplo assim né porque não é não é literalmente o cara obviamente vir dançar mas é um pouco do cara dançando eu falo isso pros alunos inclusive porque cada né é uma dança de quatro membros diferentes sim e existe coisas porque eu penso no negócio do pulso sim isso que eu ia te perguntar pra mim é uma dança isso aqui e você você então conscientemente porque tem a coisa inconsciente né que vai desenvolvendo mas igual a gente tava falando antes você chega um momento da vida que você tá também racionalizando um pouco mais até pro seu próprio né pra resolver mais rápido isso e também pra passar pra frente porque chega uma hora que você quer também deixar um pouco deixa pros meninos quem for esperto já pega antes isso isso eu faço com os alunos também o que eu posso te ajudar nisso aqui aí eu explico e a ponto de explicar o negócio do pé esquerdo o que que é é o calcanhar você deixa ele solto você deixa ele solto se você quer tocar o high hat você levanta a parte da frente mas isso aqui do calcanhar isso aqui é o o gaúga a dança que serve pros ritmos é que tá dentro da sua subdivisão mas tipo é mais lento subdivide mais tipo vai tocar balada tipo vou gravar um negócio pop assim o clique tá aqui ó eu já tô na semicolcheia aqui porque pra eu fazer qualquer coisa aqui ó pra eu fazer qualquer virada com a semicolcheia aqui muito mais segurança desde uma nota desde a tal da virada de um compasso eu tenho a minha bolinha de basquete aqui que não me deixa sair do trilho é diferente você toca isso sei lá visualmente já parece não tá no mesmo é o negócio de você sentir mais a subdivisão isso pode ser doze sei lá mas é minhas percepções pra que eu me dê melhor tocando bateria e trocando com os músicos e eu acredito que isso faz diferença porque os músicos falam desse negócio porra mas eu toco com você é mais musical por quê? porque eu tô sempre ouvindo a abordagem é totalmente musical beleza estamos tocando uma música com time é time isso aí você aprendeu com os caras até eu lembro no workshop que eu falei como o Jean tem um time bom e os americanos eles sabem lidar com essas coisas 100% sim pra mim eu criei um entendimento que eu acho que tem a ver com o negócio dos caras o negócio da subdivisão pelo menos eu vejo os caras tocar com certeza e o pé esquerdo de todo mundo tá pulsando então sei lá também é uma é e foi uma forma que você desembolou a parada também né pra mim ajuda sabe o negócio de tocar com clique sim como é que você subdivide com negócio de clique sabe aí o produtor tá lá e fala não menos nota aí você tá subdividindo tudo na mão direita sei lá não tá busy menos nota aí você não mas agora tá sem swing aí você volta não tá muita nota aí você toca semínima bicho aí como é que você subdivide essa semínima sei lá aí porra meu pé esquerdo me ajuda em algum lugar da dança do corpo ali a parada tem que estar acontecendo sim em cada movimento de certo principalmente tocando groove independente do ritmo né mas groove as funções repetidas assim pra mim são danças também 100% e quanto menos movimento pra mim né não pode tirar som né bicho você é um cara que toca rock toca pra fora se você tá fazendo aquele movimento bicho não dá pra ficar do lado da batera quer dizer é que as vezes eu vejo os batera também com puta movimento e o som da batera eu falo pô discernimento nisso aí qual é o volume que você precisa né eu gosto de tocar alto também mas bicho se eu tiver fazendo isso aqui bicho tá alto pra caramba se tá levantando assim é porque tem que estar muito alto né então economiza a energia se você não precisar de um volume desse economiza não precisa fazer o movimento e condizente com o estilo também né com o que você tá tocando essas economias o range desse pé esquerdo né o calcanhar é um negócio que vai daqui aqui no chão isso aqui pode ser né sabe entender isso aí que é biomecânica fio corpo e aí que tem o negócio da dança o entendimento cerebral sobre o seu corpo sim tem caras que tem que você vê isso mais claramente assim e tem caras que são mais contidos nisso né você vê assim por exemplo o Chambers por exemplo ele é um cara bem coluna muito reta é eu não tô de forma alguma meu Deus eu viajo quando você vai me ver tocar eu tô assim é mas de certa forma mas o cara consegue ainda se concentrar e manter uma postura exato eu admiro isso porque tudo isso é o tal do tubo do foco sim e ao mesmo tempo tem caras que tem coisas tem uma ginga muito peculiar e o Carum por exemplo que você tava falando ali antes né que influencia no tempo do cara tocar exato né porque você escuta e você vê que tem que você falou de um jeito o Carum é um cara que toca pesado e você falou de um jeito interessante porque parece que tem coisas que não estão é porque a gente fala certo como se fosse eu acho que o certo pro nosso cérebro significa quantizado é o quantizadinho exatamente na mesma distância exato mas música obviamente não é isso ela pode ser mas tem o de cada um ali exato o Carum toca de um jeito muito dele ele tem um tempo muito peculiar e ele é mais espaçado eu sinto as coisas mais espaçadas até tem uma hora ou outra mas as viradas mesmo é meio assim sei lá explicadão mas é power também mas é interessante porque você vê que são danças diferentes se a gente assiste esses caras por essa perspectiva você vê que esse cara tem movimento o Chambers tem mas você pega a videoaula dele lá quando tem a camerazinha do pé ele tá pulsando o pé esquerdo sim sem dúvidas é por isso que eu falei eu falo porque eu já vi a videoaula pra caramba nesse caboclo eu adoro é muito legal que tal o Scofield é essa que você tá falando essa mesmo o som de bater o negócio de pouco espaço que ele usa e tem o pé e é muito assertivo e ele é um cara é curioso isso porque assim ele é um cara de entrevistas que eu vi de coisas dele falando assim e de assistir um pouco do cara tocando você vê que ele tem muito dessa via que é bem mais musical orgânica exatamente que veio muito mais de escutar de rua ele não é um cara burocrático ele começou também com 14, 15 anos novinho substituindo lá também ele fala que não é música que não sei o que sei lá mas ele decorou aqueles McLaughlin cheio de andamento composto até o Scofield também não é só brincadeira não exatamente é tudo quatro mas os kicks tão um lugar muito peculiar pra caramba é o cara muito musical sim eu tô lembrando aqui de caras que me trazem que são que tem uma coisa peculiar assim de dança eu vejo o Chad Smith do Red Hot e ele tem esse negócio da perna esquerda tem um layback dele que eu gosto tem uma coisa do Groot ali a caixa mais espaçada o som o Steve Jordan também que já é outra vertente eu adoro eu gosto porque aí é muito alto e é o som de caixa o cara tá agora só no Rolling Stones só isso só isso eu fui no no último show aqui do John Mayer aqui em São Paulo era ele né você chegou aí nesse show não cheguei então ele tocou e ele cara ele trocou de caixa todas as músicas é uma doideira né mas não tem um segundo setzinho também tem um outro set que eles tocam a parte mais blues mas muito interessante assim o cara valoriza muito isso muito valor na parada assim pra ele né enfim é o negócio do gosto ao mesmo tempo que eu já ouvi eu comentando exatamente como eu curti essa videoaula porque ele tem uma videoaula não sei se você já viu a videoaula do Steve Jordan não nunca vi pô é muito legal porque a videoaula é meio artística entendeu não é uma videoaula de batéria ele não passa nada ele toca e fala os negócios acho que eu já vi em trechos talvez pô eu particularmente adoro a videoaula aí comentei com alguém e eu vi assim pô é uma das piores videoaulas entendeu que o cara não tá fazendo frase nenhuma talvez é um outro viés com certeza sei lá cada um a música é livre nesse sentido é o cara quer ouvir tipo não é o primeiro é a direita a esquerda aí o bumbo toca duas vezes aí pô entendeu é enfim é isso aí legal tá feliz sim é tem as duas coisas né dependendo do que o cara tá procurando ali ao mesmo tempo todas tem a sua própria riqueza ali né na sua também isso mexe com gosto não tô aqui pra contestar pelo amor de Deus mas é serve pra eu entender também né é gosto é gosto totalmente assim como tem pessoas que gostam de você e tem as que não gostam com certeza e é isso né música é isso aí tem que ter essa liberdade essa liberdade é você é acha que tem uma diferença muito grande assim de de abordar não sei se abordagem seria a palavra mas é quando você tá nesse ambiente seu de que é mais instrumental você até falou da postura é interessante você falar isso porque a postura já me leva pra um lugar mais introvertido mais pode crer mas dentro da daquela música ali né o trio ou o quarteto que tá ali tá muito ali naquele laboratório quando entra nessa conexão pra mim tem um negócio de um transe tem aí quando você entra no transe seu corpo é um negócio de sumir a dor às vezes você tá ai não sei o que sim tocando você tá numa posição ali que você não conseguiria sei lá e tem momentos que isso acontece mais do que outros né então eu não sei se você conhece tem um um cara é Mihaly o sobrenome dele mas o nome dele eu não consigo pronunciar porque é um nome bizarro ele tem um livro que é famoso até ser um best seller que chama Flow que ele fala sobre o conceito de Flow ele chama de Flow isso né que às vezes pro músico é estar nesse lugar ele fala às vezes no basquete sei lá o cara tem um momento que o tempo fica diferente que você tá tão focado tão a coisa tá tão acontecendo de uma forma que o depois você nem lembra exato mas são momentos né são momentos eu acho que esse esse lugar ali é bem nesse eu acho que isso aí as pessoas que assim desculpe as pessoas que sentem isso né é tipo que tem uma sensibilidade sensibilidade pra ver que você tá num outro lugar quando a pessoa descobre que isso aí ela nunca vai ter cara ela fala pô esses caras aí são privilegiados bicho eles vão pro lugar aí que poucas pessoas vão sim é uma quase uma é porque o negócio da terra é o negócio da grana né que tá todo mundo lá ok beleza pô muitas pessoas que tem dinheiro que isso que aquilo pô vê a gente entrar nesse lugar aí e fala meu eu queria isso aí sim mas aí o dinheiro não compra essa conexão essa conexão e esse momento estar ali é uma certa é presença também que a gente tá falando presença eu digo de estar de fato naquele momento ali vivenciando aquela aquela experiência mas o que eu ia te perguntar é você consegue você vê diferença nesse Cuca pro que tá tocando ali com a Maria Rita apesar de eu entendo e obviamente tem a parte pragmática de você tá repetindo igual você falou né aquelas o mesmo set muitas vezes fazendo mesmo meio que a música tá meio dentro da mesma coisa mas você consegue ver uma conexão assim ou é uma coisa muito diferente pra você assim não tenho mas hoje em dia eu tô muito relax antigamente tinha o negócio do pode tocar não pode tocar quando alguém hoje chega bicho toca menos eu falo tá bom entendi e já acho outro negócio ok e aí vou lá emociono essa pessoa e falo puta bicho tá demais você tá fazendo beleza você procura aquilo ali musicalmente a música é isso aí cara eu acho que se eu fosse tocar hoje com esses artistas ia ser mais relax ainda ok porque lá eu tava aprendendo a tocar com eles sim mas você vê uma diferença de abordagem assim você se sentia num lugar de ter que fazer alguma coisa mais do que na hora que você tá com a na hora que você tá tocando improvisando no jazz que você tá bem na sua não não é tanta diferença assim né é mais o contexto por exemplo um papo muito das internas o que me enche o saco isso aí que você tá falando o negócio de ter que mudar ensaio a gente até comentou ensaio é um negócio que o cara não para parou parou não vamos de novo ali no show não para de novo não é isso isso te incomoda isso me incomoda saca porque se chegar na hora do show e não acontecer aquilo aí não para o show então no show é legal então eu guardo essa energia pra hora do show e aí no show eu curto pra caramba independente do que sem essa coisa da obrigação palco é palco vamos lá tocar se eu tô aqui me doando é só isso aqui não pode ter virado não pode ter ok bicho é pra você querido tá gostoso tô aqui né então pra você existe ensaio é chato então pra você claramente existe essa eu digo assim né você tá em busca muito dessa do estar naquele momento independentemente do estilo exato isso com certeza mesmo que você esteja tocando o groove que você vai ter que tocar e repetir sempre eu procurei isso aí estar nesse mesmo lugar que eu consigo estar com meus irmãos de som que a gente toca vai até os pênaltis beleza acompanhando um artista eu também quero estar lá e vamos me conectar com ela querido é aí que você tá beleza vamos aí é porque faz sentido você falar isso do ensaio porque o ensaio traz um pouco pro contraste do que você não foi muito dessa coisa do planejado do estar muito burocrático acho que talvez seja um pouco disso exato me enche o saco porque não vai sair sabe um ensaio os caras hoje em dia estão não adquirindo trampos profissionais os caras querem resolver um show de 25 músicas com dois ensaios você já sabe que não vai acontecer ok faça algumas anotações mas alguma merda vai dar sabe aí o cantor canta porque ele só canta aquilo beleza eu tenho 15 gig aqui dentro da minha cabeça alguma merda vai dar porque não é assim se você quer uma excelência na execução bicho é ensaio ensaio o que que é ensaio tem que pagar sim os caras acham que não tem um show pago tanto desculpa estou entrando num outro lugar mas é que uma coisa a gente tem um negócio da profissão porque eu quero estar nesse lugar que independe da profissão mas vivemos disso claro e a lei é pragmática é cobrada uma excelência que você não vai chegar com o que é oferecido sim no meu gig eu não fico enchendo o saco dos caras eu falo bicho vamos tocar música ouve aí vamos tocar ouve um ensaiozinho só pra gente ver o que vai tocar mas os andamentos é na hora e na hora eu falo bicho faz uma intro aí de guitar aí é a liberdade do jazz e de ir pra outro lugar às vezes o cantor por uma insegurança dele precisa ouvir aquele negócio e acaba dando uma engessada às vezes nem lembra de uma certa coisa com um ensaio isso é o legal da Marina foi as coisas que eu aprendi tem tudo isso aí tem que ser a mesma coisa beleza tem dois meses de ensaio local no lugar esse foi o maior pra você digo em termos de preparação assim né a Marina me ensinou muita coisa nisso aí como que foi esse processo aí dois meses local dentro do floresta no estúdio literalmente isso quanto quanto segunda a sexta cinco horas por dia mesmo cinco horas era isso ensaio pago vendo o que vai tocar podendo opinar até certo ponto tocando relax mas sempre né mais relax do que eu acho que poderia ser mas o trabalho não é meio sim no seu show faça no seu show entendi e só por curiosidade mesmo eu acho fascinante essa ideia de organização porque pensa que a pessoa tá mirando tem um alvo ali aquele objetivo que é fazer aquele show então assim você tá se preparando dois meses dois meses é muito tempo ainda mais com músicos desse calibre mas aí aí a gente entra num certo mérito e mesmo quando atacou o show atacou com um monte de insegurança sabe que uns negócios que pô imagina eu com o meu gig de jazz se eu tivesse dois meses bancando os caras pra gente ficar pirando como é que a gente vai fazer um show porra é nossa esse primeiro show já ia atacar assim aaaaaa pô tá com dois meses bicho porra entende o que quer dizer totalmente é um negócio de necessidade e oportunidade ao mesmo tempo me ensinou que pô você quer fazer direito bicho é assim que faz e nesse processo específico ele tinha era muita coisa interligada no sentido de tinha luz em cada exatamente tinha o diretor do show que era o Kiki que era um artista super artista aí bicho aí o cara bolou e o show foi um negócio realmente a volta da Marina era um negócio meio teatral tinha vários cenários tinha várias roupas tinha as trocas de roupa dela tudo pontuado tudo com clique o show inteiro atacava o clique eu já sabia qual era a música sabe aquela coisa assim beleza depois do segundo mês eu tô fazendo show assim olhando entendeu aí começa um outro lado que é o negócio de você do trabalho entendeu e aí pô mas aquele lugar que eu quero tá lá daquela conexão desse flow ali claro tem um momento ou outro mas não é que nem quando você tá tocando de coração entendeu e aí são opções né sim aí de repente fui tocar com a Maria Rita do dia pra noite tudo sem clique foi assim eu tocando cinco anos com a Marina tudo com clique você toca né com clique as pessoas pô difícil tocar com clique eu acho muito mais fácil toda dica ali né acabou você monta e acabou a bicha né sem tiro clique você fala e aí bicho tô correndo tô atrasando e eu com o metrô no meio pra pegar os andamentos porque era 25 músicas foi do dia pra noite foi literalmente assim literalmente foi assim um convite se aceitar tem três dias pra ir tá num lugar tocando tem dois dias de ensaio e eu e como que foi esse processo pra você o que que você fez primeiro eu tô na mão e tudo mas o que que você fez primeiro assim foi avisar a Marina que eu ia parar no gig dela e tinha no mesmo fim de semana tinha show aqui no Sesc aí tinha o Palace com a Maria Rita dois, três dias de Maria Rita no Palace dois dias de Marina no Sesc eu falei Marina vou parar ela vou cancelar o show eu falei não Marina porra trinta pessoas envolvidas todo mundo contando com a grama eu boto um sub já vai ficar o cara a gente ensaia não comigo não funciona assim é mesmo não esse é o último show aí depois se você quiser parar mas esse aí se você não for fazer eu vou cancelar eu falei puta merda aí começou a articulação porque ao mesmo tempo se eu não fizesse a Maria Rita não ia ter oportunidade de fazer aí teve que rolar os dois shows eu tocando um era oito horas da noite no Sesc horário de Sesc e o Palace era dez e meia da noite gente me esperando de carro foi um puta barraco Marina começou a fazer bis pra caramba pra ferrar o show da mulher porque ia ter um bis entendi e o povo eu peguei minha sacolinha de bacana e falei Marina vou sair andando todo mundo no palco banda no palco eu te amo Marina eu te amo aprendi pra caramba mas essa noite ela foi cruel comigo que doideira e aí você saiu dali voando pra ir pro outro show aí fazia com a Maria Rita e atacando fizemos uma bicho dor na mão já e começa a entrar um negócio de nervosismo e responsabilidade com certeza né e físico literalmente literalmente porque você tá saindo de uma coisa começou a dar dor na mão tocar samba e falar porra vai parar tipo as coisas assim mas é a cabeça claro muita pressão responsa e artista sai no dia seguinte saiu na folha baterista não sei o que é mesmo crítica sabe ilustrada essas coisas assim e o papo era esse saiu de uma coisa foi pra outra e foi lá tocar com a pimentinha no seu bicho maior rincha das cantoras que doideira não sabia disso mundo pop que doideira e aqui mas é então na semana que tava acontecendo isso você tava lidando com o fato de ter que fazer essa parada acontecer ensaiar com a Maria Rita então mas me fala eu fiquei curioso com esse processo porque você tava vindo dessa outra coisa e aí pintou o convite aí você tem ali qual que foi a primeira coisa que você fez me manda os áudios é então me manda os áudios agora eu tinha três dias eu tinha um dia pra ouvir os negócios pra escutar tudo dois dias pra tocar e os dois dias eram os ensaios os ensaios algumas coisas tinham a parte mas o som da Maria Rita era bem relax não tinha muita coisa você chegou a escrever coisas você chegou a eu escrevi um setlist falando tipo o papo um pinho esse aqui tem uma frasezinha não tipo começa isso aqui começa com o piano isso aqui é aquelas dicas ali eu já tinha um metronominha aquele taminha com os presetzinho na época era isso aí não tinha ainda celular não tava tava chegando iPhone e aí eu tinha esse metronominha e contava as músicas e eu tacava bicho e o esse dia de escutar as músicas ele foi é porque eu tô bem curioso mesmo pra saber o seu processo de aprendizado porque é rápido eu peguei alguma coisa que tinha parte e ouvindo as músicas e ouvia com a parte e já sentava na batera e botava aqui e já tocava junto e tinha umas gravações ao vivo do show porque tinha coisa diferente do que era disco claro tinha coisa que era de disco tinha coisa claro enfim é porque porque é um é um processo é um processo né 26 mil é uma responsa enfim é um monte de coisa pegando primeiro show a mulher pá mais pra frente mais pra trás ok vamos acomodando e puta cheio de encanação acabando de vim do show da marina cheio de clique no puta num barraco enfim é o contexto muito diferente o negócio do side man experiência aí também você fala beleza vai vamos aí tá e parece que você fez o processo de tirar essas músicas foi muito parecido com o que você fazia lá no começo de sentar escutar uma coisa e meio tocar já de uma vez ali então bem bem dinâmico também né super dinâmico mas aí é um negócio do costume né com certeza com certeza tipo hoje em dia eu vou gravar um negócio que é mais pop assim os caras mandam o cara já começa falando não porque olha o seguinte porque eu pensei isso pensei aquilo a virada eu falo tá com a parte aí tá eu ouço assim eu olho pra parte eu ouço a música beleza vamos gravar tá não adianta o cara ficar bicho preparando calma bicho você chamou eu confia sei lá tem gente que confia maravilhosamente bem mas também é o negócio do side man hoje em dia eu tô mais calmo antigamente eu falava pô bicho calma não sei o que é tem uma coisa também que assim claramente isso é uma facilidade que você tem também então assim várias pessoas não necessariamente todo mundo tem essa facilidade tão então as vezes o cara dá essa horrorizada nessa aí não tem que estar disposto eu sempre tive disposto e eu encaro isso como ajudar sempre vamos lá vamos fazer quero estar aqui presente entendeu mas tem certos momentos que você fala porra hoje tá difícil coisa que quando eu vou fazer meu gig tocar um instrumental com caras que são do ram não tem nem conversa eu vou sair tocando e bicho a coisa dá certo e emociona as pessoas as pessoas saem obrigado pelo som que vocês fizeram aí hoje você fala porra que bom que eu atingi você eu tô pensando aqui enquanto você tava falando de toda essa preparação pro show da Marina e o show todo engessado e tudo mais e óbvio dentro daquele contexto que de fato de certa forma exigir um pouco disso é total condizente com a situação não é à toa que sabe porque a minha visão lá de dentro é uma e tal mas o que repercutiu o que as pessoas por isso que o nome também vai pra um outro lugar faz parte de um negócio que realmente tem um sentido sim então era coerente com o tamanho do espetáculo e com o que ia acontecer mas é interessante porque eu fico pensando no contexto porque você fez um pouco desse paralelo se você tivesse a oportunidade de fazer dois meses de ensaio com o seu só que é interessante você pensa assim um puta estúdio com equipamento alugado imagina aqui você com o PA montado só que ao mesmo tempo eu olho pra isso pensando assim cara pro contexto do seu de um quarteto um trio algo que tem indo pro lado mais do jazz a gente tem tanto valor na exploração em si da parada que talvez não seria tão legal eu digo se fosse realmente pra ter uma turnê é claro tem tudo mas no meu caso não seria pra ficar tocando seria outra coisa seria outra coisa exato é mais pra te punificar unificar quando eu tocar eu vou tocar outra coisa eu vou tocar agora pra lembrar muito mais pra estar junto mas é muito mais a convivência pra criar uma unidade nesse sentido de confiança em cima do palco também faz muito mais sentido isso do que repetindo não, vamos assim partituras faz a convenção de novo não, esse é o ambiente que eu quero até porque eu já passei por vários tipos de ambiente você já pegou uma gig que exigisse muito assim de até de leitura talvez de uma coisa de uma gig que tem muita porque assim uma coisa e mais uma vez eu não tô de forma alguma nem comparando nem menosprezando ninguém mas é mais pra conseguir de certa forma mensurar que eu preciso colocar num plano num espectro pra gente poder olhar pras coisas mas assim você pega uma gig da Maria Rita que na minha cabeça já é uma encrenca enquanto você tá falando isso eu fico pensando caralho mano se eu pegasse essa parada eu não sei eu fico fazendo conta na minha cabeça como músico já é um músico se pegaria essa gig e fazendo essa conta na minha cabeça costume também não, com certeza porque eu já venho há muito tempo com vários gigs ao mesmo tempo ele tem total entendimento disso mas eu tô falando assim pra quem tá escutando isso e o cara tá vendo e escutando isso com o intuito de aprender com você também de entender como foi seu processo porque quer queira ou não deu muito certo você é um cara incrível tocando super musical super tudo então tem algo desse processo que é muito valioso obviamente e eu tô tentando pontuar todas essas coisas minucioso é e assim existiu alguma gig que fosse mais que exigisse mais de você que você pegou parecida com essa no sentido de ter que tá ali e de repente ler porque era muito encrenca cheio de cachorro ali pra existiu isso? tudo na minha carreira a gente teve tudo isso aí um gig muito encrencado geralmente os mais encrencados não dão grana não tinha um ditado muita nota muita nota pouca nota muita nota pouca nota muita nota enfim eu fui fazer um trampo com o Howard Thalman o saxofonista de Nova York porra lá? aqui ele veio pra tocar então e você ele veio pra tocar e arranja tudo autoral algumas coisas de standard mas já com andamento em set uns compasso e não sei o que então aquela coisa já com cepa de hoje em dia do que rola do instrumental jazz que eram os irregulares pra caramba e foi difícil porque as partes bicho tudo difícil eu vendo o par de piano que tava tudo lá beleza aí tinha nove aí um três um quatro aí depois pintava aquela mesma negócio do nove em algum lugar aí chegava no solo era mais open ok mas as exposições aí tinha um especial no meio aí voltava o tema complexo tá complexo e eu já lindo e pô aí minha leitura tava no soundscape e tal mas é sempre foda você pegar um negócio de leitura que te exige ali sim e ao mesmo tempo você tem que ser interpretar ser musical é e vai ter esse ensaio e mais um e a gente vai gravar bicho e os americanos nessa hora eles são foda eles põem a prova e falam e aí bicho sim a gente vai gravar não não beleza aí comecei a tocar beleza me desvendando tentando achar as coisas aí eu dando um em tudo pô um monte de o cara parou o bicho tá lindo tá legal mas pelo amor de Deus não dá um em nada por favor eu falei você tá indo ali com peso aí o cara vem e coloca mais cinco sacos de cimento nas suas costas eu falo porra o meu único guia era dar esse zoom pra eu entender a melodia pra depois soltar o cara já bicho não não já então tem que resolver aí também aí o negócio do foco aí você olha pra porra da parte se desprende da batera entende que o negócio do um então não dá você pode dar um mas não dá o bumbo o downbeat do bumbo sim sim não pontua não dá esse um aí entendi mas o um tá lá ele tem que estar em algum lugar porque então prato beleza aí eu dava os bumbo em outro lugar mais jazístico aí o cara foi ah ok quer dizer eu tive que resolver um negócio muito complicado em pouco tempo entendi isso cansa chega em casa com certeza mentalmente fisicamente então isso aí é um negócio porque vai ter uma gravação é um registro então não tem grana tem porra nenhuma beleza mas vai ter um registro e né e rolou tem que deixar legal rolou do que era possível claro era pouco tempo era tipo digo do quando você fechou até a parada é porque o cara veio e aí ficou um dia aí tinha um show de sesquia aí tinha não sei o que e aproveitou pra gravar sabe aquelas coisas o cara ficou uns 5 dias aí entendi tinha um cachezinho tinha aquilo mas a gravação foi meio num pacote aquelas coisas entendi mas a partir do momento que você falou sim bicho não reclama tem que entregar tem que entregar sabe eu já paro logo falo não bicho não vou conseguir não quero acabou entendeu agora ir pro ensaio e aí puta isso aí é uma coisa que eu o meu perfil isso aí eu não faço se eu falo vamos lá pegou o desafio vamos lá bicho nem que eu me foda aqui vamos lá tá qual que seria se você pudesse falar hoje o seu as suas dificuldades assim se você pudesse falar sabe do que que é que você olha e fala assim cara eu tenho uma dificuldade com isso ou isso é algo que eu gostaria muito de ter mais na mão seja por causa de algo que você tá pensando em gravar com a sua própria gig ou existe cara sei lá existe algum desafio digo assim sempre tem né bicho sempre tem assim tem os profissionais mas os musicais acredito que você tá se referindo mais aos musicais sim a questão de ter um monte de ideia e nunca é tarde né mas o negócio de ter mais conhecimento musical de sentar no piano estudar mais outros instrumentos escrever uma música mesmo com melodia com seus acordes sem ter que depender de ninguém pra realmente você falar pô só um compositor ou independente disso porque né como é que fala nomes né o negócio do exército é a patente pouco importa compositor maestro babicho não é isso mas tipo tenho algo a dizer sim entendi nesse sentido artístico entendeu sim talvez isso isso pra mim é o mais difícil é tentar criar bicho entendi então em termos de composição mesmo em termos de composição e dentro do instrumento criar é difícil né a gente sempre tá ligado muito com as coisas que a gente tira né negociar e na batera o negócio dos rudimentos enfim criar uma onda criar uma um ambiente eu acho pra mim esses são os desafios essa é uma busca sim é uma busca cara de tentar criar não falo porque tem gente que fala ou eu ouço você eu sei que é você e não sei o que eu falar legal bicho legal talvez um negócio sonoro mas eu me ouço tocando e é um monte de gente aí entendeu é é um monte de gente pensa pensa que meio que sempre vai ser igual a sua própria voz exato mas é que eu acho assim eu acho muito louvável quando o cara se desprende das coisas claro mas é o que você falou sempre vai ter por mais que eu ouço assim os artistas originais de hoje em dia ou seja dos caras que foram originais nas suas épocas sempre tem alguma coisa da essência dele sim sempre tem sim saca do que ele ouviu ali que realmente encantou ele com certeza por mais que você ouça por exemplo sei lá o meu falando do Hermeto que é um cara que tem um negócio um legado da música instrumental brasileira que é criativo demais é um negócio que encanta qualquer um que ouve se fala no mínimo bicho diferente mas chega na hora dos solos sempre tem um blues ali em alguns momentos sim saca ele mesmo já fala do paralelo entre o forró e o blues o negócio da harmonia do maior menor enfim então é isso que eu quero dizer tem sempre uma essência aqui é um negócio criar pra mim é um negócio muito difícil criar na batera eu acho difícil aí criar melodia com a harmonia pra mim é quase impossível mas quem sabe nunca é tarde mas é algo que você que tá na sua cabeça mas isso está em prática eu digo você tá colocando isso num lugar de você dedica a minha pergunta é mais você dedica já não o que eu deveria no meu conceito mas quando eu tô assim com inspiração eu gravo alguma coisa então você caminha você tá caminhando em direção eu gravo eu gravo eu pego um negócio e gravo seja ou no piano melodia ou até canto uma melodiazinha ali conto a fórmula de compasso e canto o negócio então não é você tá caminhando em direção a parada tentando fazer umas músicas pra tocar com o grupo muito legal um negócio mais autoral mesmo apesar de eu adorar tocar de tudo e todas as músicas de todo mundo adoro tudo muito massa certo querido muito obrigado valeu aí obrigado pelo convite valeu querido obrigado aí